No muro da escola, as mensagens em faixas e cartazes deixam bem claro que os estudantes do Centro Educacional Edgar Tito, localizado no bairro Memorari, também aderiram às reivindicações contra a PEC 55 e às reformas do ensino médio propostas pelo governo Temer. São mais de 30 alunos que ocuparam a escola na última segunda-feira. A sala dos professores serve como dormitório. No pátio, são realizadas reuniões. Ao longo do dia, os alunos revezam as atividades. Alguém fica com a limpeza, alguém fica fazendo a comida, outros ficam de vigia. A AMES, Associação Municipal de Estudantes Secundaristas de Teresina, oferece apoio ao movimento de ocupação. Não dá mais de aceitar, de goela abaixo tudo o que está sendo proposto, principalmente quando se fala da PEC 55, que é a PEC do fim do mundo, e também quando se fala da MP 746, que está reformulando completamente o ensino médio, sem nem ter um dia chegado próximo de nenhum dos estudantes que estão, por exemplo, dentro do Edgar Tito e perguntar o que a gente quer de melhoria. Essa é a primeira escola no Piauí ocupada contra as novas reformas do governo federal. Os estudantes também querem melhorias na estrutura desse prédio. A gente está vendo as questões dos bebedouros, que estão todos enferrujados e pode correr o risco de algum aluno pegar alguma doença, porque já encontraram até sapo mesmo lá dentro. É questão de merenda de qualidade, a horta que a gente não tem, que era uma horta, que agora ela se encontra morta, e a gente vai tentar fazer uma restauração nessa horta, fazer ela ficar ativa novamente. E a questão da quadra, que a gente não tem uma quadra dentro da escola. E a questão da quadra, que a gente não tem uma quadra dentro da escola.